Música Olá! O verão ainda nem chegou e o Carioca já experimenta as dias bem quentes. Nesse período de calor intenso, as piscinas ficam lotadas, mas muitos esquecem de tomar alguns cuidados para evitar acidentes. Música Neste calorão, as piscinas são sinônimos de refresco, alegria e descontração, mas toda essa diversão pode se transformar num mergulho na tragédia se não houver cuidados necessários. O Brasil possui cerca de 2 milhões de piscinas, ficando atrás só dos Estados Unidos. Afogamentos são a segunda causa mortes entre crianças na faixa etária de 1 a 9 anos de idade. Até 2011, a média era de 3 mortes por ano nas piscinas do Brasil. Mesmo assim, não existe uma legislação federal sobre segurança nas piscinas. Desde 2007, 8 projetos tramitam na Câmara Federal, mas ainda não foram aprovados. Antônio Santos é empresário, dono de uma academia de natação e ginástica na zona oeste do Rio. Ele perdeu sua filha Luísa tragicamente afogada numa piscina. E desde então, se empenha junto com seu amigo Davi Spilman, que é diretor médico da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, numa empreitada para melhorar a segurança nas piscinas de todo o Brasil. Então, a gente tem muita coisa para fazer. A piscina é um ambiente que, aparentemente, ele é inofensivo, ele é agradável, é para lazer, mas ele esconde alguns perigos que a gente está fazendo o alerta para isso. Porque eu mesmo, com 30 anos dando aula de natação, não sabia desse risco de aprisionamento no ralo de fundo pelo cabelo. A segurança na piscina é muito ruim. E é muito ruim pelo desconhecimento, exatamente, desse risco que a cada dia a criança sofre na sua piscina de clube, academia e escola e, principalmente, em casa, na residência, onde a segurança depende diretamente dos pais. Se os pais não estão presentes ou não entendem esse risco, a criança está vulnerável. O pequeno Matheus precisou de muita psicologia infantil da professora e da mamãe para vencer o medo da piscina e começar a brincar. Mas, muito além da psicologia, a segurança passa por medidas práticas e o Antônio mostra quais são. A gente pode falar aqui, em primeiro lugar, do ralo de fundo. Esse ralo de fundo, todo furadinho aqui, ele evita o aprisionamento do cabelo e de peças soltas do vestuário, colares, cadarços, etc. Você também tem uma versão menor para piscinas de fibra de vidro e para aquela parte da piscina onde a gente coloca a mangueira de aspiração. Então, esse ralo, além de ter a função de não prender o cabelo, ele também tem essa forma abaulada, que evita que o corpo fique aprisionado por sucção, que é um acidente comum em piscinas. Outro ponto importante da gente observar é a parte de cercamento da piscina. Os portões, onde uma criança não vai conseguir abrir, a cerca que evita o acesso à piscina por uma criança pequena. Ela não pode chegar ao recinto da piscina. Então, a gente tem uma cerca, portões de acesso, com alto travamento. O que é o alto travamento? A criança não consegue pegar essa trava daqui. Ela, para abrir o portão, não vai conseguir. Então, depois que a pessoa passou, depois que a pessoa passou, o portão fecha automaticamente. Outro dispositivo importante é a bomba com desligamento automático. Essa peça aqui faz uma leitura e vê se você tem algum aprisionamento no ralo. Se há algum aprisionamento no ralo, se há alguma sucção ou tamponamento no ralo, a bomba desliga automaticamente, evitando o aprisionamento da pessoa no fundo da piscina. Cilindro de oxigênio e material de primeiros socorros também deve estar, estrategicamente, num local de fácil acesso. O Paço Brás entendeu que, além das praias, dos rios, das lagoas, das represas, onde acontece a maioria dos afogamentos com morte no Brasil, existem as piscinas que precisam de um cuidado especial. E é esse cuidado especial que a gente está dando nessa campanha Piscina Mais Segura. A campanha é a quebra de um paradigma, que é toda vez que a gente fala em afogamento, todo mundo pensa em salvamento. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é atitudes proativas, ou seja, prevenção. Na camiseta, há cinco diretrizes por mais segurança nas piscinas. A primeira medida é a atenção 100% nas crianças. Ou seja, mesmo na presença de um guarda-vidas, os pais são responsáveis em piscinas coletivas pela segurança das crianças. Em piscinas coletivas, sempre exigir a presença de um guarda-vidas, de um profissional tomando conta de quem está na área da piscina. Urgências. Se tudo der errado com a prevenção, se saber como agir, como não se afogar junto, como ajudar uma pessoa a sair da piscina e como prestar os primeiros socorros. Pais, mães irresponsáveis, têm papel fundamental na prevenção de acidentes nas piscinas. Acho que todas as academias deviam adotar isso. Inclusive os condomínios podiam adotar isso para os pais. Vejo muitas crianças no meu prédio, que tem piscina. Indo para a piscina inassistidas, os pais ficam em casa e na minha casa não acontece. Rápido de cavalo, pode? Não, por quê? Rápido de cavalo. É, todo cuidado é necessário. Quem sabe um dia, com atenção e medidas simples de segurança, esses pequenos estarão com proteção nas piscinas, bem perto da excelência. Fiocruz desenvolve vacina que pode prevenir diversas doenças. A pesquisa, ainda em fase de teste, é uma esperança para a prevenção da AIDS e do ebola. A vacina contra a febre amarela é usada desde 1937 no Brasil. Mas só agora, pesquisadores resolveram utilizar esse método para desenvolver vacinas contra diversas doenças. A vacina da febre amarela é constituída de um vírus enfraquecido, que não é capaz de causar doença, mas estimula o sistema imunológico a se defender contra o vírus que causaria a doença. A ideia da vacina é usar vírus vivos atenuados, ou seja, que são capazes de se multiplicar no organismo do paciente, mas são incapazes de provocar a doença. Quando o paciente tem contato com esses vírus, as células de defesa são acionadas e ficam prontas para combater a infecção. A tecnologia está sendo usada para buscar imunizadores contra males, como ebola e a AIDS, ou doenças que não conseguem ser exterminadas, como chagas, dengue e malária. A gente está testando algumas vacinas em camundongos aqui na Fiocruz e a gente tem um projeto em colaboração com laboratórios dos Estados Unidos que testa vacinas contra a AIDS em macacos, junto com outros vetores virais e tal, numa formulação para o desenvolvimento de uma nova vacina. Qual tem sido o resultado até agora? Bom, já foi mostrado algum nível de proteção, mas não a ponto de proteger completamente contra a doença. E a patente é brasileira. O processo para registrar a patente do método como invenção nossa foi iniciado em 2005 e encerrado em setembro desse ano nos Estados Unidos. Seria para proteger esse método de desenvolvimento da vacina, no caso de alguma empresa ou algum outro laboratório querer utilizar essa nossa estratégia. Então, eles teriam que comprar a patente, no caso. Caixa Cultural comemora o Dia do Zumbi com exposição e música. O alagoano zumbi foi o último dos líderes do quilombo dos Palmares e se tornou um símbolo da resistência dos negros à escravidão. Por isso, o feriado da consciência negra leva seu nome. Mas Zumbi era afrodescendente, assim como 60% da população brasileira. Apesar disso, a indústria audiovisual do continente africano é pouco conhecida no país. Jaqueline, que é de uma família de Gana, mas nasceu e cresceu na Alemanha, organizou a mostra de cinema africano pós-independência para que os brasileiros possam conhecer a cultura multifacetada da África. Eu tentei representar o continente africano. É difícil porque tem 55 países, mas eu tentei, pelo menos, de todos os cantos do continente, de trazer filmes. E eu fiz isso, consegui trazer filmes de 13 países africanos. A programação é variada. Tem longas, curtas, animação, ficção e documentários. Filmes que mostram um panorama de uma África moderna, criativa e potente. O reino do Ndongo é soberano, não pode ser vassalo de outro. O Ndongo te ame, nossa terra, herança dos nossos antepassados. Eu lhe honro e lhe respeito e vou lutar por ela até vencer. Mas como falar da África sem resgatar a mitologia e as lendas? Pensando nisso, Lucinha criou esse coral que apresenta cânticos africanos milenares. Foi depois da gravação de um CD que nós fizemos. Meu marido, José Flávio Pessoa, ele era um babalorexá e um antropólogo. E nós fizemos o CD do livro, onde ele escreveu sobre o Lubagé, o banquete do rei, e a fogueira de Xangô. E aí, a partir daí, eu sempre vim, sempre cantei em coral. E aí eu ficava imaginando os cânticos religiosos com quatro vozes. E aí vamos partir para isso, vamos, topa, topa, vamos embora aí. E aí, tudo começou. Para reger essa diversidade cultural, o maestro Eduardo Feijó revela a fórmula. Na verdade, essas histórias, elas são desconhecidas em parte porque elas estão na base da cultura brasileira. São músicas que vieram da África, há cinco séculos, e que formaram não só o que permanece como música litúrgica, nas religiões afro-brasileiras, como também a base de toda a música popular brasileira é feita a partir desses cânticos africanos. Hoje, a grande música popular do mundo é onde, por um lado, infelizmente, e por outro lado, foi o curso da história, onde houve escravidão, onde vieram os africanos, os lugares onde vieram africanos, são os lugares com a música mais exuberante, mais interessante. E o Brasil, na MPB, no folclore, em toda a música feita no Brasil, a influência africana é enorme, né? Para agrupar todas essas manifestações artísticas, a Caixa Cultural organizou o Dia de Zumbi. Durante uma semana, o carioca pode descobrir o que a África tem. Nós temos que ter consciência de ser negro todo o tempo da nossa vida, não só no dia 20, mas que ela venha a fortalecer isso, este pensamento. Música E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse www.câmara.rj.gov.br Até a próxima. Música 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 Música